Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiamos, e confiamos E oramos a Deus Parece que a cor vira vem cantar A palavra do Deus confia e responde E acontece o que? Agora se você acredita, canta lá, vai lá Vai dar tudo certo Meu Deus, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar, se a gente colocar A nossa fé em ação não vai dar mais E o de mais, não vai dar mais Vai dar tudo certo Você que está distante, vem pra cá Cantar com a gente Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Dá um grito gostoso aí de liberdade, vai Vai dar tudo certo A nossa fé em ação É a nossa fé em ação Se a minha vida não tem o que? Aquele momento bom E aí, Turinho? Vai dar tudo certo A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a apanhação, todo mundo, não é? Eu sou bestia, eu estou dando a ouvir a mochinha A nossa apanhação vai dar tudo certo Vamos cantar o que eu quero ouvir Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a apanhação, todo mundo, não é? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé, a nossa fé vai dar Agora com vocês o grito de liberdade, o grito de liberdade vai! Vai dar tudo certo 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 E a gente colocar a nossa apanhação Vai dar tudo certo Agora com vocês o grito de liberdade, o grito de liberdade vai dar tudo certo Já deu? Já deu Dá um pulo e fala aí, já deu Vou dar tudo certo Já deu certo Obrigada, povo Deus abençoe Obrigada Tudo de bom Então, escolher, que eu já ouviu nós the bottom Agora com a gente nasce O que é isso? Obrigada 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 Obrigada